Ligado no 220 Me deu uma voadora aqui Que quase me aleijou Dormi, tô achando dor no braço aqui Dormiu no meu braço, meu filho Parece até que eu fiz uma alea a noite inteira Fala papai, ia, ia, ô Fala papai, ia, ia, ô Fala papai, ia, ia, ô